Zoya, vem! Tô! Aí galera, hoje a Zoya veio pra praia A piscininha aqui A Zoya Olha lá Fazendo churrasquinho Hoje tá bom demais, galera Fazendo churrasquinho Coloquei uma carninha pra ela Sem tempero aqui Que é essa da Da direita A piscininha ali Vem! Que coisa linda Quer carne Galera, eu não quis bifinho, ela quer carne A Mona A Mona é a prima dela Estamos em live?